Luiz Felipe Escolari, técnico pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira de Futebol, vai se tornar consultor voluntário do Ministério do Esporte. Ele se encontrou hoje à tarde com o ministro Aldo Rebelo e aceitou o convite para dar palestras a crianças atendidas pelo programa Segundo Tempo. Além disso, o Felipão vai ajudar a promover a Copa do Mundo de 2014.